Quem se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo agora, já sabe o que acontece? Você está preparado, Bruninho? Eu não ouvi direito! Vamos lá, rapaziada, estamos aqui com esses dois loucos que são a minha comp do Seja de Poder. Vamos lá, galera, a gente vai ensinar vocês aqui, galera, como subir muitos troféus, vencer todo mundo no Zona Estratégica. Vocês vão chegar na escola e vão falar assim para o seu amigo. Eu sou invencível. Seguinte, rapaziada, a estratégia é a seguinte, moleque. A gente está jogando de Frank, Copinha Comp, galera, Copinha Comp, Frank, Amps e Daryl, beleza? Três Brawlers magníficos, a gente chega como? Botando pressão aqui, eu estou no meio, quando der para atacar, eu ataco. Tento meio que dar uma desviada aqui, moleque, já chegamos como? Dando um tapas na orelha, peito, pô, meu Deus, mas eu estou errando tudo, mano. Eu estou errando tudo, moleque, pô, tomou. Agora que a gente taca ult, a gente fica pelando, peraí, estou me caçando aqui no meio. Olha só, ela pensa que não tem ninguém no meio. Miserável. Eu vou fazer ela sentar na cabeça. Peguei, beleza. Agora a gente vem aqui na movimentação God. Levamos a instrução que ele nem vai ver. Olha aí, o Frank é apelão, rapaziada. O Frank é roubado nesse modo. Beleza, chegamos aqui, ó. Levamos ela. Já damos uma voltada na cara dessa Ems. E o bagulho ficou louco, ó. Troféus infinitos. Vamos pegando aí a comp, moleque. A gente pode ir alterando a comp para a zoeira ficar boa, cara. Depois a gente pode mudar essa comp aqui para o desafio ficar mais difícil. Isso aqui, galera. Essa comp aqui é a comp mais braba para esse modo. Tomou, sentou? Não, não sentou, mas vai sentar, velho. Relaxa, relaxa. A gente vai ficando aqui, suavão no rolê. De boinha na lagoa como esquilo. Beleza, cara. Nossos oponentes não conseguem ver nem os nossos rastros. A gente, ó, o cara. Ô, Bruninho. Oi. Faz alguma coisa, meu parceiro? Estou precisando de sua ajuda aqui, cara. Estou sem... Eu irei salvá-los. Ô, PJ. Você entrou como um herói e também vai morrer como um. Roda, roda, parceiro do Lens. Bruninho que é a treta, cara. O Bruninho que é a treta. Beleza. Finalizando essa partidinha aqui, ó. Genial, cara. Genial. O que é um craque? Mano. Que? Que? Era? Não. O vídeo era uma coisa. O vídeo já virou outra coisa, cara. Olha de quem que a gente ganhou seus, moleque. Mano, eu estou de cara. Os três malucos com Brawler 1200 sentaram na cabeça, clã. Qual é a chance? O que é isso, cara? Cara, eu vou deixar nessa tela por mais alguns minutos. Está muito satisfatório isso aqui. E nós jogando a zoeira ainda. E nós jogando na maior zoeira do mundo, velho. Será que eles tremeram na base quando viram o nome do Lucão e dos seus amigos? Clip. Clipa, clã, clã, clipa. Cara, ó. 12,08, 12,08, 12,08. Esse vídeo vai ter que passar de 12 mil likes, clã. Já deixa o like agora. Vamos lá, clã. Continuando com essa comp. Porque vocês viram, né, clã? Ganhando de 1.200 como se não fosse nada. Zoando os moleque, cara. Zoando ainda na trollagem. Ah, trolou o Lucão aqui, ó. Ah. Pega ele, Bruninho. Recupera minha vida. Pega ele, Bruninho. Acaba com ele. Cara, é a gameplay de mais qualidade possível isso aqui, velho. É o mais puro creme do milho verde. Nossa. Tomou. Mano, esse ursão está fatiando, moleque. Meu parceiro PJ Gamer. Quebre ele. Caminamos. Vai dar de sacanagem aqui com o Lucão, né? O Lucão também não nasceu ontem, meu parceiro. Esse morteiro pensou que ia matar o Lucão? Não moge, não moge. Tá de sacanagem, né, velho? Olha ali, ó. Quis brincar com o Lucão, matei ele. Mata esse urso, bro. Tá girando pro Lucão. Miserável. Beleza. Matala, te vingar. Boa, Bruninho. Não deixe que esses caras dominem o meio. Bruninho, é só a gente dominar um lado que a gente ganha, cara. Já estamos com a vantagem, entendeu? Sentou na cabeça. Sentou, moleque. Boa demais, clã. Seguinte, rapaziada. A gente é da zoeira. Porque se a gente não for da zoeira, quem é que vai ser, né, ô Bruninho? O que você falou, Bruninho? Eu não entendi, meu parceiro. Pão. Pega ela, Bruninho. Pega ela. Mano. Passando lag. O morteiro não consegue ver tanta esquiva. Beleza. Beleza, cara. Mais uma vitória aí. Esses malupitinhos 700. O Zika vírus. O que é isso, velho? Os caras criam o nome de Zika vírus pra vir jogar. O Zika vírus, a gente tem que exterminar o Zika vírus. Ele vai sentar. Não pode. Não pode espalhar. Ai, como que a gente... Não adianta o Daryl? Boa, PJ. Beleza, meu parceiro, mano. Caraca. O P.J. é maluco. Ele é doidinho da cabeça. É, tá espirrando. Pode espirrar, Bruninho. É o Zika vírus, pô. É o Zika vírus. É verdade, PJ. Você é um mito. Das sacadas geniais. Trocadilho. Isso não foi um trocadilho, Bruninho. Muito obrigado, Bruninho. Me vingue, Bruninho. Esses caras estavam 2x1, velho. Cabe com eles. Beleza, clã. Vocês estão entendendo mais ou menos como funciona isso aqui, né? Um domina uma área. O Frank ajuda mais no apoio aqui, ó. Psicológico. Beleza. O problema é que esses caras têm Daryl. O Daryl é bem counter do Frank. Vai na mic um pouco. Beleza. Domina uma área aí, PJ. O foco não é matar os caras. É dominar a área. Mas é que a gente é tão zé, showdown. A gente gosta tanto de um combate. A gente ama matar esses malucos. Tomou. Deu o predict do brabo ali naquele Daryl. Eu sentei. Não! Morteiro. Me vingue, Bruninho. Vamos lá, clã. Não vamos perder isso aqui, não. Vocês estão loucos? Lógico que não. Vamos lá, meus parceiros. É isso, mano. É isso, Bruninho, mano. Beleza, clã. Deu melhor do que eu imaginava, moleque. Ó, eu quero habilidade, hein. Nessa aqui a gente vai tentar bater o recorde. Vamos lá. Vamos tentar fazer uns 40 nessa daqui. Pelo visto, os caras... Boa. Relaxa, meu parceiro. Toma. Pega ela. Boa. Ó, agora a gente fica aqui só na dominação. E mantendo. Mantém. Mantém. Eita, caramba, velho. Eita, mano. Como que a gente vai fazer 40? Domina isso logo, meu parceiro. Nice. Tá, caramba. Beleza, tô aqui só na esquiva. Matrix tá ok. Matrix tá ok. Puta, velho. Brock é muito counter, velho. Não tem o que fazer, seu chico. Eu sou louco. Beleza, clã. Essa partida teremos que jogar sério. Os caras são brabos. Deixa eu marcar. Ursão fatiador. Tô. Eles vão virar. Vai ver se Brock logo... Empatou. Agora vamos dominar uma área. Boa, Bruninho. Mito. Morri pro Brock. Mira cavala, velho. É, a mira dele é boa, mano. A pessoa vai atrapalhar. Boa. Matamos. Linda jogada, galera. Vocês são os caras, mano. Quebrava tudo. Pode girar, Bruninho. Passinho do lag, cara. Eita, você morreu. Você voltou pro lobby, mano. Na ult mesmo, porque eu tô brabo. Passinho do lag. Passinho do lag. Bruninho, isso não é desumildade? Isso é comemoração? Bora, cara. Olha isso, cara. Que cara criativo. O nome dele é pouco e ele escolheu o personagem pouco. Esse cara merece tomar 50 a 0. Mas ele já fez um ponto? Não, não fez não. Nice. Não. Mas vamos deixar eles fazer, clã. Ixi. Melhor em zero. Bruninho, você falou que eu era desumilde. Eu visto. Eu visto. Você é o desumilde aqui, moleque. Relaxa. É que ela no cão. Tomou uma churotada. Toma, então. Ajuda ele. Vamos lá, nossa missão é ganhar de zero, hein. Vim. Não. Não. Ai, boa, boa. Vocês tão andando muito. Tô segurando aqui. Quem precisa mais de ajuda? Eu, eu. Batei a N. Não deixei eles fazer. Boa. Caraca, clã. A gente é muito brabo, cara. Meu Deus. Muito boa. Dois, três aí. Boa. Três contra um. Desumildes. Boa. Cuidado, precisa de ajuda. Boa. Concento. Relaxa que o Lucão está indo aí. Não deixe eles fazerem nada. É a nossa missão, ganhar de zero. Caraca. De zero. Gira, 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 gira. Finalizando com chaves de ouro, clã. 33 a zero. Muito bom. Essa combi realmente com um absurdo. E é isso aí, rapaziada. O canal dos dois malucos que jogaram comigo estão aqui na descrição. Um abraço pra todos vocês, clã. Lucão vazando. Valeu.